Hoje é um dia muito especial, pois hoje a gente está inaugurando a nova mansão dos Caçadores de Lendas Elite, que está logo aqui atrás de mim. É um novo projeto para o meu canal, para a minha vida, para a vida dos meus amigos. E hoje, galera, com muito orgulho, com muita felicidade, eu apresento para vocês a casa dos Caçadores de Lendas. Salve! Salve! Bom, galera, essa é a nova mansão dos Caçadores de Lendas, tá ligado? E é o seguinte, mano, é nossa segunda casa e agora eu vou apresentar ela para vocês, vou fazer um tour pela casa, vou explicar como vai ser o projeto, tá ligado? E eu não estou sozinho nesse projeto, né? Eu tenho meus aliados aqui, que é a Dani, certo? O Boto e... Ah, moleque, eu, o Brunão. É isso aí, mano. Eles já viram a casa, gostaram muito. Perfeita, velho. Melhor que isso, só dois dias. Mano, a casa é perfeita, o vídeo que a gente gravou, olhando a casa assim, mano, vocês tem que ver a reação, ficou lindo. Ah, eu estou muito feliz, até nem tem muita palavra, Rê. Só agradecer e a casa é perfeita, a gente vai trabalhar muito, né, galera? Pô, eu estou, assim, fico muito feliz mesmo, cara. Até queria, pô, queria abraçar vocês aí, mano. Nossa, o baqueiro, mano. Pô, eu fico feliz, mano. Vocês não sabem, Joaldo, não sabem. Eu vim aqui e esse negócio aí, assim, do papel, mano, é... Pô, vocês não sabem, mano. Vocês não têm nem noção, velho. Não, só eu sei o quanto o Boto e o Bruno encheu o nosso saco. Encheu, encheu. Até esse projeto saiu do papel. Foi, mano. É um projeto... Essa casa aqui tá no papel faz dois anos. Dois anos que não sai, né, Boto? Não precisa chorar, não, Boto. Ó, mano, o bagulho é... Isso é real. Tipo assim, ó, não pro que eu passei, tá ligado? Mas, mano, é um negócio que muita gente desacreditou, tá ligado, Rê? Muita gente desacreditou. Muita gente, mano. E hoje tá toda a nossa aí, mano. Pô, graças a Deus, mano. Só tenho que agradecer a vocês aí e a galera. Dá aqui, ó. Nice. Mano, é assim, é a nossa nova casa. Vou explicar o que é essa casa aqui e já já eu vou mostrar a casa pra vocês, certo? Melhor ainda, mano. Eu vou dando uma volta aqui da casa que eu tô falando. Essa aqui é a nossa segunda casa. É a casa dos caçadores de lenda Elite, que são vocês. Eles vão ficar nessa casa aqui durante um ano, treinando todos os dias. Treinando, visitando as lendas, fazendo conteúdo. E, mano, depois de um ano vai ter um mega teste, um super teste. Se eles passarem esse teste, né, mano, que eles vão passar um ano treinando, eles vão virar caçadores de lendas oficiais. Então, mano, sem enrolação, eu quero mostrar um pouco agora da casa pra vocês, certo? Eu falei pra vocês que a casa precisava de um quintal gigante. Olha o tamanho do quintal, mano. Olha o tamanho dessa piscina também. E é o seguinte, vou começar aqui por partes, ó. Vamos lá, ó. Olha o tanto de carro que, mano, que cabe aqui, tá ligado? Ó, tem quintal pra lá, tem quintal pra cá. Olha isso, mano. Mano, se o cara correr até ali, ele já cansa, mano. Já cansa. É porque a galera não sabe. Não, corre até o final lá. Vai lá, ó. Olha isso, gente, ó. Pode ir, pode ir até o muro. Olha isso. Ele fica pequenininho, mano. É muito grande, que na câmera não parece, velho. Cansou? É, vamos lá. Olha o tamanho disso aqui, gente. Que nem eu falei, a casa faz um L. Ó, ela vem ali, ali é o estacionamento dos carros, vem aqui. E aqui é a parte só do lazer. E aqui é a área só do estacionamento de carros, mano. E, mano, cabe, sei lá, uns 20, 30 carros aqui, 40. Olha o tamanho dessa garagem, é muito grande. Então, assim, área pra treinamento tem. Tem, de sobra. Área pra treinamento, estacionamento de carros, já é. Tem tudo. Olha isso aí, gente. É muito, muito grande o terreno inteiro, tá ligado? E assim, hã? Aí, eu tô... Não parece que ele não sai do papel ainda, né? Não. Saiu cinto. É uma chácara, né, Rê? É uma chácara. É uma chácara. Tem espaço pra fazer... Ó, e outra, a gente não precisa usar só a parte de trás. Podemos usar a parte da frente. Não, pra fazer treino é vocês que vão... Bruno, vem aqui, ó. É o seguinte, aí, mano, essa casa, ela já tem um nome. Essa casa aqui, mano, a gente tá com uma parceria. Eu tenho que agradecer muito, mano, que esses caras acreditam na gente, que foi por causa deles que a gente conseguiu ver essa casa. Que é a Furioso, tá ligado? Aqui, ó, mano, eles já imobiliaram a casa, estão começando a trazer as coisas. A sinuca, eles vão arrumar também aqui pra nós, ó. Tem meio sinuca, mas tá bem velha. Mas tá bem velha, mas eles vão trocar o pano, tá ligado? Chega aí, ó. Olha o tanto de bagulho da Furioso que tem aqui, ó. Olha isso, mano. Pra quem não sabe, a Refrico, mano, é da Furioso também, tá ligado? Energético, Furioso, tudo. Eu quero agradecer a eles. Até pegar esse... É o segundo já, meu filho. Já, é o segundo. Eu sei, tá contando. A área aqui conta também. Cara de churrasqueira. O Boquinha vai gostar. O Boquinha vai gostar, então pra lá fazer churrasco, tem produto lá, beça. E é o seguinte, é... Eu já tinha comentado com vocês, mas quem chegou agora no vídeo, essa casa aqui, ela nunca morou ninguém, tá ligado? Ela nunca teve um morador. O cara construiu e essa casa ficou sete anos parada. Mano, quando eu cheguei aqui, tava um matagal isso aqui. Então ficou sete anos parada, então por isso que a piscina ainda tá suja, ó. Porque, mano, a gente tem que trocar um monte de bomba ali e vai. E a bomba estraga e coloca, mas a gente tá arrumando ainda. Então por isso que a mesa nunca tá daquele jeito. Tá toda estragadinha, porque, mano, sete anos, essa casa nunca morou ninguém, nunca. Sete anos. Tem uma história essa casa que eu fiquei sabendo. Mas nunca ninguém morou que eu saiba, né? Não, ninguém nunca morou, mas tem um porquê. Já vem, é só do sino. Ó, mas olha aí, ó, piscina, mano. E outra, piscina, como é uma casa? É uma casa nova, né, ela chama nova, mas eu quero pisar na piscina de três metros de fundura, mano. O final, né, aqui. Aqui, ó, bem aqui. Quem cai aqui, ó, me cobre, mano. Mano, parece. Não parece. Olha só, aqui, ó, olha todo o tamanho aqui, no negócio aqui, ó. Vamos ver. Olha isso, mano. Olha o tamanho que é. Ah, não, é que escapou. Mas é, ó, tá, vamos fazer por isso aqui, ó, Gui. Mano, olha isso. Ciga. Ó, já me cobre aqui, ó. Caramba. Ó, já te cobre, vamos ver se... Ó, o louco já até ba... Aqui, ó, aqui é a altura da piscina, ó. Aqui, cobre o boto, mano, ó. É aqui, ó. Relaxinha. Ó, me cobre, mano, aí, Gui. Ah, vai ser legal nadar nela. Ó, você mata, hein. Aí, piscineiro, tá vendo, né? Ó, vou mostrar aqui também, cheguei. Aqui, ó, é uma outra parte do quintal, que também dá pra ser usado de treino. Sim. Tem aqui, ó, a parte da bagunça, onde já vai aguardar as bagunças, né? Aguardar as motos aqui. Que vai ser aqui. Aqui tem tipo um laudizinho. Aqui, mano, fica os quartos, tá ligado? Nossa, vem lá. Gente, parece que eu ganho ando subindo ali, ó, a parede suja. A gente subiu mesmo ali. Mano, olha isso aqui. É que eu não quero ir lá. Aqui fica todos os quartos. E bem aqui se encontra o quarto do líder. Que vocês não viram ainda. Ninguém viu. Ninguém viu. Eu fechei esse quarto. Não dá pra ver nada. Não dá pra ver nada. Aqui tem o resto dos móveis que a gente tá retirando ainda. Mas a casa é cheia de coqueiro, né, Bruno? Cheia, mano. Tem um monte. Cada coqueiro desse você vai dar uma grana, cara. Detalhe, galera. Já vai agora. Se inscreva no canal dos Caçadores de Lenda Elite, que é o seguinte, mano. Eu vou mostrar essa casa aqui só o lado de fora, tá ligado? Nossa. Eu não vou mostrar dentro da casa como que é. O que eu vou fazer? A parte de dentro eu vou gravar lá pro canal dos Caçadores de Lenda Elite. Demorou. Tipo assim, esse aqui é o primeiro vídeo aqui no meu canal, apresentando a casa. E lá no Caçador de Lenda Elite eu vou fazer um tour completasso. Vou mostrar tudo, mano. Tudo dentro da casa. Umas partes que eu não mostrei aqui, que é meio secreta. Deixa eu mostrar aqui fora. Terminou ali. Eu vou mostrar ali, mas antes disso... Ó, galera. Aqui não terminou ainda, ó. Mas os caras fez uma arte. Já iniciou. Tá aqui, ó. CDL Elite. Mas aqui vai fazer uma arte ainda. Que vai ficar assim, ó. Tá aparecendo a foto, ó. Vai ficar desse jeito. E vai... Ficou bem legal. Um bagulho com amarelo e tal. Então aqui, tá? Já. Tá iniciando. Iniciou. Vamos mostrar agora aquela parte ali, né, mano? Mano, o bagulho é tão grande. Eu parei minha Ferrari aqui, ó. Aqui dentro. Ah, tem um algezinho. A gente vai ter que... Mano, vai ter que gastar imóveis, hein? Vai. Não, que move. Rede mesmo. Que rede aqui, pão duro. Vai fumar o narga, né? Fica de boa, fim de tarde. Fim de tarde. Eu acho que dá pra sentar tranquilamente. Então fica aí, então. Mais 10 minutos. Mano, é isso. Mais uma vez, que nem eu falei, mano. Vai lá, se inscreva no canal dos Cansadores de Nenha Elite. Que nesse canal vai ter vídeo todo dia sobre essa casa. E mais uma vez, né, mano? Deixa eu dar um abraço aqui. Pra abraçar ela ali, ó. Agradecer a Furioso Drink, né, mano? Que eles acreditaram no meu projeto. Foi uma das únicas empresas que acreditou na gente, mano. Eu tenho muita empresa parceira, tá ligado? Que a gente ajuda, que a gente trabalha junto. Nem oi me falaram, tá ligado? Nem me responderam, mano. A Furioso foi a única que acreditou nesse bagulho e saiu do papel. O canal já tá quase chegando a meio milhão de inscritos, tá ligado? E os caras não acreditam, mano. Então, quer dizer, é muito a Furioso, mano. Vou deixar um... Eles nem pediu pra divulgar Instagram, esse bagulho, mas eu vou deixar, mano. Agradece ele lá pela gente. Descoração, porque várias empresas fechou a porta na minha cara quando esse projeto e eles estão aqui, ó, com nós. Abraço aqui, vem aqui, gente. Vai lá, bota. Abraça lá, bota. Vai cair, gente. Dá pra fazer um teste com isso aí. Mano, é isso, né? Top. Acho que é isso. É isso, não. Eu quero mostrar a casa do vizinho também. Onde é a casa do vizinho, mano? A grana é sempre mais verde. Não tem como. Essa não. Mas aquela do lado ali, ó. Não, aquela ali, é. É aquela ali. Ô, vizinho, chegamos, hein? Vixe, já vai. Vou tirar a paz. E outra coisa que você tem que fazer é subir esse muro aí, né, Henrique? O que vai fazer? Ah, mano, é o seguinte. Acabamos de pegar a casa. A casa ficou uma semana reformando, certo? Só que tem muita coisa ainda pra acontecer. Muita coisa vai mudar. Muita coisa a gente vai instalar. Vai vir muita coisa nova. Mano, relaxa, hein? Que tá apenas começando, tá ligado? E é isso. Agora eu tô ansiosíssimo pra mostrar a parte de dentro. Quero mostrar... Mano, tudo, ó. Filma ali, Bruno. Só spoiler de longe pra vocês. Lá de dentro, a casa é... Parece que não é, mas é enorme a casa. Mas é isso, mano. É lá no canal do Elite. É, só no canal do Elite. Galera, vou agradecer do coração a todo mundo que acredita nesse projeto. Vai ter vídeo de todo dia lá no canal do Elite com esses maravilhosos. Em breve vai abrir mais vagas, porque a casa cabe muita gente. Não tem o que falar, mano. Maravilhoso. Tem vários... Tá ligado? Tipo aquele bagulho. O que é aquele bagulho ali, mano? Não, é bagulho... Tem uns bagulhos estranhos nessa casa aqui. Vou te contar a história um dia. Enfim. Beleza, galera. Se você gostou do vídeo, gostou da mansão, deixa muito like. Deixa sua mensagem de apoio aí, que pra nós é muito importante. Isso aqui é uma nova fase da minha vida, certo? Antes que o pessoal achar que é cerveja, tá, gente? É um refri... É um guaraná isso aqui, tá? Não, eu tô bebendo aí, hein? Essa aqui é uma tubaína, na verdade, da Refri. Eu adoro tubaína. E é muito importante o pessoal se inscrever, né? Pra dar aquela força, né? Pro nós e aquele hit. Pai, eu falei, isso aqui é um novo... Uma nova fase da minha vida. Nova fase da vida dos meus amigos. É a minha segunda empresa agora, tá ligado? Empresário, esquece. Tem quatro casas agora, mano. Você é cheio das casas. Porto Rico. Sua casa. Hunter. Hunter's. E a casa da mãe? Essa aqui é a casa da mãe. Sim. É isso. Fora os outros 16 apartamentos. Ah, tá bom. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Espero que esse canal Elite venha pra divertir vocês. Vai ser uma extensão do braço dos caçadores de lenda. Vai ser o braço direito, tá ligado? É o que tava faltando nas lendas. E é isso, mano. Vou deixar o vídeo aqui. Se você gostou, deixa o like. E agora, você vai sair agora desse vídeo. Vai lá pro canal do Elite. E vai terminar de assistir o vídeo. Vai mostrar na casa inteira, tá bom? Então sai aqui agora. Já vale se inscrever. E é nóis. E venha conhecer dentro dessa casa aqui lá. Eu vou mostrar tudo. Lugar por lugar. Então é nóis. Valeu, turma. E é nóis. Uuuui. Música